Oi! Oi gente, tudo bem? O que a gente tá fazendo? Oi! Vamos começar? Eita! Vamos começar esse vlog, gente, fazendo bolo! O que você tá fazendo, Manu? Vamos bater o bolo? No último vlog você viu a cara dela, né, pelo liquidificador? Ó, ela não gosta muito. Vai fazer o barulho, tá? Lembra? Vai bater! Melhor parte quando desliga, né, filha? Bolo! Vamos ver agora? Pera aí! Bolo, bolo! Vou abrir! Agora a gente tem que colocar aqui dentro, né? Agora é o trigo, né? Trigo! 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 Ó! Trigo! Essa massa rende muito! Então eu não vou colocar tudo, ó, desperdício! Mas eu vou colocar outro em alguma forminha pequena, né amor? Porque da outra vez ele cresceu tanto... Transbordou! Transbordou! Tragédia! Cupcakes! Esse bolinho é de quem? É teu, né? 7! E esse bolo que não deu tempo de mostrar pra vocês, gente, esqueci, mas olha só! Ficou bom! E olha só quem tá aqui! Fran! Dinda da Manu! E esse nenê mais bonito da Dinda! Porque aqui é trocado, né amiga? Dinda dela que Dinda aqui, ó! É um X! É um X! Oi! Olha aqui! Oi! Você tá brigando com sono, cara? Como assim? Você não quer dormir, não? Pensa no estilo do garoto, olha só! Estilo é pra quem tem! Né? Vamos cantar você... Vou mostrar uma coisa pra vocês agora que eu estou apaixonada! Essa é a nova parede da sala Gente, olha que incrível Encontrei uma pessoa aqui em Campo Grande Que faz esse tipo de trabalho E é uma coisa que eu sempre quis fazer Então eu nem pensei em duas vezes Aqui tem bastante coisa assim que faz parte da nossa vida Redes sociais, Facebook, câmera, tesoura Festa de casa Meu site lindo, maravilhoso Que me orgulho tanto Gente, olha só, isso aqui é pintura Não parece que é um adesivo? Ficou muito perfeito Os detalhes do balão Tem a lâmpada Aí que tem essa frase que eu adoro Durma com ideias Acorde com atitudes E trabalhe com amor Que o resultado vem Aqui do lado eu pedi pra colocar dois balões Que também simbolizam festa de casa, né? Aqui, ó, pros das antigas Reciclagem, que eu amo Eu sempre faço muita coisa envolvendo isso Fita métrica, coração Batata frita, né? Porque é homenagem a Manuela, que ama E eu também, lógico Chocolate pra simbolizar as nossas gordices Principalmente do Judicere, que ama um doce Gente, eu tô apaixonada Dá vontade de ficar olhando o tempo inteiro Aí é que agora, ó A TV saiu daqui, né? Finalmente Só que ela saiu daqui e foi pra lá, tá? Não fique muito alegre não Porque eu ainda não tenho um painel de TV Na verdade, quarta-feira O painel parece que já vai ficar pronto Aí vai instalar E graças a Deus, gente Porque senão minha TV não ia sobreviver muito tempo Porque manda o pão e o pé Dá comida pro desenho Faz carinho, lambreca, tudo Mas a bagunça tá acabando Né, filha? Mais ou menos O que eu faço com a gordice que nunca acaba, gente? Ontem eu recebi uma caixa cheia de chocolates Da cacau doces Esse aqui era um coração Coisa mais linda E aqui uma barra toda trabalhada Vou deixar uma foto pra vocês verem como era Porque agora a gente já comeu Isso aqui, cara, é muito bom É recheado de ovo maltinho Vocês não estão entendendo Que delícia! Presta atenção no seguinte Filha, como que dobra? Dobra aí o brigadeiro Como que a gente faz? Como que a mamãe te ensinou? Dobra um lado Dobra o outro Pra ficar bem certinho depois, né? É assim que faz mesmo Obrigado! Hoje a reforma Vai ser do quarto da Juju E o quarto da Lala Que tá morrendo de vergonha 16 graus e eu tô como? Aqui, ó Morrei de frio Meu Deus do céu, gente Ó, não nasci pra morar no frio não, hein? Não dou conta não Minha boca, ó Já começou a rachar Porque eu fico Não vendo toda hora? Viram caos nesse tempo Vocês acham que a Manu Tá fazendo o quê? Mexendo com a minha maquiagem, né? Novo hobby Que agora eu tenho uma sócia de make Amo a mamãe Amo a mamãe Amo o papai Amo o papai Amo a vovó Amo o papai Amo a titia Amo a titia Amo a Lala Amo a vovó Amo a Juju Amo a Juju Amo a tia Periga Amo a tia Periga Tia Periga Bruna Essa é pra você Fala Oi, gente Oi, gente Amo Oi, gente Eu vou pro dente Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Mamãe Oi Tô pava O quê? Onde tá o meu nariz? Meu nariz Minha boca Meu dente E minha orelha Meu olho Meu olho E meu óculos E minha testa Ela é grande Fácil de achar E meu cabelo E meu beijo Hoje o dia foi bem puxado Cheio de trabalho Porque a gente resolveu Reformar o quarto da Juju E da Lala Deixar bem bonitinho E a gente conseguiu finalizar Uma parede Amanhã a gente vai voltar lá Pra fazer as outras E vai pintar a porta também E aí sim Colocar tudo no lugar Pra quem sempre Perguntei Ó a luz acendendo É Manuela Mexendo na minha penteadeira Ela liga e desliga Ah, nesse nível A garota Pra quem sempre pergunta O que que a Juju E a Lala São nossas Porque elas Grimeche Aparecem no vídeo, né Elas são nossas Sobrinhas do coração Eita, caiu E são as melhores Amigas da Manu Gente Manu Ama essas duas Que graça é essa Vocês tem que ver A felicidade Que é Quando a Manu Se junta com elas Olha uma farra Disputa de batom Pode, pode, pode Ai meu Deus Ela quer que você puxa Manu Manu, onde você está levando isso? Papai Olha aqui o tanto Vai pro papai usar por acaso? Pra mim passar maquiagem, filho? Pega aí Passa maquiagem no papai Palma Palma Palma, irmão Update do estúdio Agora temos uma cortina Deixa eu acender a luz aqui Com a Manuela Na cola É difícil, né filha? Liga a luz Isso Não, liga Eeey Olha só como ficou bonitinha A cortina branquinha Na parede rosa Entra tanta claridade Nessa janela Que mesmo com a cortina Ficam os fechos de luz Em volta, ó Provavelmente Quando eu for gravar Algum tutorial Eu vou ter que fazer Uma gambiarra aqui Não sei Talvez colocar um tecido Porque, gente, ó É muita luz mesmo Hoje nós viemos Terminar o quarto de vocês, né? A gente arruma lá E vocês ficam com a Manu É isso? Aham A gente tá vendo as pipas A Manu também Tá aqui no meio Você tá amando Assistir as pipas? Na hora que eu deito aqui Pra ver as pipas Não tem pipa nenhuma, minha gente Sumiu? Depois de três dias de trabalho O quartinho das meninas Ficou pronto E eu tô apaixonada Pelo resultado, gente Ficou muito lindo Agora a gente vai mostrar Pra Juju e pra Lala A Lala já viu algum spoiler Mas a Juju não viu nada Porque ela tava na casa da avó dela Eu quero ver muito A reação dela Manu já segue aqui Trabalhando, né, filha? Tô escolhendo o desenho Que eu vou pintar agora À tarde, minha gente Desenho, mãe Desenho? O que que você vai ver? Que desenho que você quer? O que que é isso aí? Como que o dinossauro faz? Uau! Desenho, canjão Carijão? Você quer? Mas você não queria o dinossauro? Vai sair lá na impressora Desenho! Desenho! Pega o desenho Tá saindo, pai Sério? Vou mostrar pro pessoal E você me fala qual que é Qual que é esse aqui, Manu? Desenho! Como que o carijó faz? E como que é esse? Quem que é esse aqui, ó? Deixa eu mostrar pro pessoal Quem que é? Como que é o nome dele? Dinossauro Vai cair, cuidado Ajuda, pai E essa mudança aqui inesperada A gente mandou fazer o móvel No tamanho daquele espaço do quarto E não doa E a gente já fez o teste essa semana Por mais que lá seja mais escondidinho O Gil fica com receio de estudar De fazer as coisas dele E acabar atrapalhando a gente a dormir Então a gente vai fazer o teste aqui Essa semana E também, né? Internet meio ruim lá, né? É, pai O sinal chega bem fraco lá O Gil colocou um repetidor E não resolveu Então a gente vai testar aqui na sala E hoje nós teremos um painel nessa sala Olha só a emoção, gente Chega de TV no chão Último dia da TV no chão Uhul! Se tem vida melhor que essa aqui, ó Eu desconheço Né, filha? Por que que você tá assistindo no sofá hoje? Aconteceu um milagre Tcharam! Temos um painel! Adeus TV no chão Olá TV na parede Presta atenção nessa pegadinha Nessa charada O filho daquele cara do Matrix também tem um Um quê? Painel Fica a dica aí pra quem assiste o filme Eu não entendi nada Eu entendi mesmo O cara chama Neo O Gil e suas piadas de tiozão, né amor? De sempre Tiozão do pavê Pô, eu tô no grupo do Facebook, véi Lá da outra cidade que morava Chama piadas do tiozão do pavê Muito da hora o grupo Pegaram uma ideia de nome? Porque é perfeito pra você Vem cá, seu olho tá inchado, eu acho Ainda tá? Tá Não tá? Tá um pouco ainda Tá com alergia Ai, que gostoso esse pão, filha Vamos terminar esse vlog por aqui? Tchau, gente Até o próximo vlog Que agora a gente tá fazendo vlog toda semana Você percebeu? Sim Um vlog, tipo um resumão da semana Percebi, né? Eu edito, né? Dá pra perceber Então, gente Vocês estão gostando de ter vlog sempre? Contem pra gente Deixa o like Me acompanha no Instagram Segue meu Insta do Giro, da Manu Deixa o like, comenta Visite o site do Festa de Casa Indica o site do Festa de Casa É isso Todas as coisas que vocês já sabem Beijo Tchau